O que nós encontramos na exposição Tempo Mata? O foco da coleção é justamente obras baseadas no tempo, né? Então, vídeos, vídeo-instalações, filmes, performances, trabalhos de som, trabalhos ligados a tecnologias computadorizadas, trabalhos que têm no tempo a sua principal dimensão e não no espaço. Essa, por exemplo, que nós estamos aqui é qual de qual artista? É a Mônica Bonvittini, é uma artista italiana baseada em Berlim. O que ela faz é uma colagem longa a partir de fragmentos de filmes, principalmente dos anos 60, em que as figuras das mulheres são representadas em relação à arquitetura. O Arthur J. Fofaz é uma espécie de um atlas de imagens apropriadas, fotografias, ilustrações, desenhos, frames de filmes, etc. Todas em torno da cultura negra americana, tendo a música como o ponto focal. Mas, por outro lado, ele intercala essas imagens que são muito identificáveis e muito familiares com outras imagens de teor mais político, ligadas à história da escravidão, imagens violentas, imagens da violência racial. O Tempo Mata é o frame do trabalho de que artista? É, o Chris Burden faz uma inserção na televisão comercial nos anos 70. O que ele fala é que tem uma coisa extremamente perversa na televisão, que transforma os espectadores em seres extremamente passivos nas suas casas, recebendo o que a televisão transmite. Então, ele tenta romper com essa via de mão única, comprando espaço comercial e inserindo conteúdo artístico. E um deles é um chamado Poema para Los Angeles, que são três frases. A ciência falhou, o calor é vida e o tempo mata.